Eu quero uma pinga azul Alec, eu quero uma pinga azul, meu irmão Meu irmão Que os baguiar de coire, meu Para de comer, Kaique Eu sou justo É a versão só e no Rainbow Six Nossa, calma Que merda, velho Ainda mais que o Rainbow Six é um jogo táctico decente Cala a boca, velho Ao contrário de CS E aí, galera, o baguiar é doido mesmo, meu irmão Mais um vídeo aqui de desafios Da residência, meu irmão Puta que pariu Ó, Kaique Comeu uma bomba também, irmão Nossa, eu não tô achando Puta que pariu Nossa Senhora Meu irmão Puta que pariu Olha, Alec, olha Cadê o cara, meu irmão? Sumiu! Quer ver o pezinho morrer, velho? E o pezinho não, meu irmão Ó, cadê? Alec Procurei de meu irmão Perguntas e respostas, meu irmão Olha só, Alec Alec Ó Vai lá no quarto das crianças Que eu vou aqui, meu irmão Ô, meu Deus Ó, chamando o Daniel, meu irmão Nossa Senhora Quanto que pariu, meu irmão O time tá mitando Vamos lá, Kaique Vamos colocar as câmeras, meu irmão Porque Nossa Senhora Puta que pariu Puta que pariu Os caras tão vindo com tudo, meu irmão Mas que tipo de pessoa Não consegue colocar câmera, meu irmão Nossa Senhora Olha a garagem, meu irmão Olha eu dando a cara lá, meu irmão Nossa Senhora, meu irmão Nossa, aprende, Kaique Onde é que esse barulho aí, meu irmão? Olha, Alec Alec, meu irmão Mas que tipo de pessoa morre debaixo de um barco Agora vamos lá, meu irmão Puta que pariu, meu irmão Vou pegar um termite aqui Porque o bagulho é hardcore Vamos lá, meu irmão Agora vamos deitar nessa partida Porque o bagulho é doido mesmo, meu irmão Já abri um bocão ali Pra tomar um bocão Ó Fica vendo, hein Já abri um bocão pra tomar um bocão É isso mesmo Ó Já tomou um ali Nem sei onde o cara tá Ali, ó Ô, Lucas Sua bomba de câncer tá preparada, velho Não, Alec Para de rir, meu irmão Nossa Foi revelado Rebelado Retardado, meu irmão Nossa Senhora Foi trollado, meu irmão Ó, dei fogo amigo, meu irmão Puta que pariu, meu irmão Ai Tia cagão, sem exceção Nossa Senhora, Alec Você não viu o que aconteceu Meu Deus do céu Só acredita quem tá vendo, meu irmão Nossa Senhora Então é isso, galera O bagulho é doido mesmo Vocês acompanharam aqui mais um vídeo De quare, meu irmão Então é isso, galera Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau